Olha que interessante, se eu estou no topo do funil, é o momento de eu trabalhar a descoberta do problema que o outro tem. Se eu estou no meio do funil, é o estágio onde o outro começa a buscar a solução do problema, eu começo a trabalhar na solução do problema, para levar ele a tomada de decisão no fundo do funil, que é descobrir, a pessoa descobre que ela pode resolver o problema. E aí ela faz o que? Ela compra. Agora, repare que quando o prospecto está no topo ou no meio do funil, isso é, ele está descobrindo a dor ou buscando a solução para resolver, o vendedor precisa ainda ser muito atencioso para entender e poder oferecer a solução ideal no fundo do funil. Então, a solução ideal, quem descobre, eu vou escrever aqui a solução ideal. Aqui, S e I. Será que eu sei qual é a solução ideal? Ela começa a buscar a solução ideal, para no final eu ter a solução ideal. Quando eu não tenho a solução ideal, quando eu não tenho a solução ideal, ela não idealizou na mente da pessoa. E aí eu não fecho o negócio, porque não é ideal ainda para o outro. Lembrando que vender é ajudar o outro a tomar decisões que serão boas para ele. Eu vou levar o outro a tomar decisões. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.